Cássio do refrão, tríades, estudo de tríades por voz, tem sol com baixo em Ré, sol com baixo em Si, Lá com baixo em Dó sustenido e Si menor, seria o 4, 5, 6 do tom de Ré, então aí ó, ordem de mão direita, paletada alternada, começando com baixo, 1, 2, 3, 4, que desce 3, sobe 1, sobe 3, desce 1, padrãozinho de paletada, música legal fazer com paleta e arpejo, mas aqui só paleta, então é, sol, lá, tudo tá, 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 deixa um palme pra destacar um pouquinho, né, aí força a paleta um pouco, e Si menor, finalzinho, escala mesmo, né, tônica segunda, terceira menor e quarta, então aqui a descendente, E aí